Música 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 E aí Bezinho Game na área trazendo mais um vídeo pro canal e jovens hoje eu lhe trago um vídeo exclusivo de Call of Duty Mobile que acabou de ser liberado aí global na nossa Play Store eu já fiz aqui o modo de treinamento e agora eu vou estar jogando aí no Multiplay se vocês curtiram não esqueçam de deixar um like pra fortalecer, e se não foi isso se inscreva no canal e ativa o sin pra não perder nenhum vídeo vamos entrar aqui no Multiplay eu já fiz aqui o início do jogo fiz o tutorial tudinho peguei a primeira partida agora vamos jogar aqui ah, eu fiquei no nível 4 já, nível 7 libera o Battle Royale né então vamos lá ixi, essa tela aqui eu não sei jogar não em 52 yes é, isso não é bom não o Bing tá meio zoadinho vambora será que eu não sei jogar muito não ah mano ah caralho Horrível Ok Ela acabou munição, mano Ai, 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 ai Ah, que merda Estava muito rápido a munição, mano Apesar que eu gastei bala pra caramba ali atacando Beleza Tac Ah, não acredito Tirou no meu pé, foi esperto, hein Parvisa Ah, saiu o combate sustento Hãi, ai, ai, ai Até a próxima Vá, vai, vai Ah, fala sério, mano. Horrível, mano. Ai, 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 ai. Eu não consigo jogar muito no celular, mano. Estou desengostado jogando. Vamos lá. Oh, cara, ele morreu. Estou desengostado. Está desengostado. Ah, que fina faquinha, mano. Sacanagem. Beleza, ganhar uma primeira partida aí. Chão de bola, hein. Ah, o jogo, o jogo ele tá com um, tô jogando no, no ultra, né. Ou tô jogando no, mi, mi 8 light, né. Ele tá pegando no ultra. Qual cara foi melhor que eu, mano? Beleza, só 3. É, 20 mais baixa. Eu fiz 26. Vamos ver uma coisa. Mata, mata. Vamos pôr isso aqui. Usamento. Beleza. Beleza. Vamos lá. Matamato New Keep. Vamos ver a tela que vai vir. Ah, mesmo a tela? Beleza. 38 de pingue aí, ó. Bora. Ah, na terra. Só que eu fiz um por baixo agora. Caralho, não carregou a arma, mano. Caralho, eu vou morrer. Ok. Ok. Tá aqui. Tá do nosso outro lado? Tenta encher a última barrinha. Vou comer munição, que legal. O que é isso? Eu estou com uma arma só, agora eu também toquei. Eu não toquei uma pistola. Espera ai, não atravessou. Deixa eu baixar aqui. Ah, fala sério. Ah, pegou. Sei que não tinha pego no cara. Falei, caralho, como assim? Caralho. Estou agachado, por isso que eu não estou andando. Espera ai. Opa, que é isso? Caralho, morreu. Caralho. Aí, beleza. Foi. Estou de bola, hein? Olha eu ai. Bonitão. Mano, o jogo está muito foda. Lindo para ganhar ai. O gráfico está show de bola. Vamos lá. Vou fazer live do jogo e tudo. Então, atentos ai. E ai, tá. Criar bonitão. Tica leca tica. nível 4. Beleza. Vamos sair. Mamadão tem alguma coisa para mim. Habilidade. A nossa chama. Tem que disparar uma. Ah, tá. A gente está aqui. Vantagem. Isso aumenta a diferença. A média de 35% de taxa de recuperação de PV. Tem que disparar. Cara, eu preciso saber do que? Bola. Ah, tá. Entendi. Se caso eu. Posso equipar um dos dois. PVX. Bom, então está ai o jogo. Ah, vamos só. Quer dizer. Você vai desbloqueando os modos ai do jogo. O. 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 Colete 30 plaquetes de ID, tem esse aqui, desafio semanal concluído, mate 30 inimigos em partidas, já matamos, mais de 50 inimigos em partidas, matamos e ganhamos uma caixa, cede de potuação, beleza. Está tendo eventos aí, aqui o passo de bagulho, né? Cadê aqui? Vou agarrar aqui as coisas. Ó, ganhei uma granada. É um passo de batalha, né? Como sempre. Alguém tem, hein? Com 800 eu posso comprar um passo de batalha normal. Beleza, a armazém. Cadê a granada? Aí. Beleza, então tá aí. Jogo aí, tá liberado a mochila? O que que é isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui. Eu ganho. Uou, deu uma, uma snack. Merda. Aqui é pra XP. Vamos ver aqui. Ah, ganhei uma... Uma sniper. Show de bola. Ele só me tranca, né? Essa aí, tá aí o jogo aí liberado pra tá jogando. Só tá baixando aí na Play Store e tá curtindo o jogo. É, se curtir aí o jogo, não esqueçam de deixar o like pra fortalecer. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo. Falou e fui! E aí